Olá, sou Alex Ramos, começa agora pelo YouTube, o Jornal Outro Nível, desta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Maio Amarelo, Guarda Municipal de Urbano Santos, Polícia Militar e Detran fazem ação educativa voltada para o trânsito. O Congresso Técnico sobre os Gels é realizado no Centro Administrativo. A Prefeitura de Urbano Santos adere à plataforma para alavancar turismo no município. Tudo isso e muito mais você acompanhe agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. A Prefeitura de Urbano Santos aderiu à plataforma Cadastur para alavancar turismo no município. Assista! Com o tema Unindo Forças para o Turismo, a Prefeitura de Urbano Santos, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoveu um evento de adesão do município na plataforma Cadastur, a fim de melhorar a visibilidade turística do município. O Cadastur é uma plataforma que integra os equipamentos turísticos nesses municípios. Hotéis, pousadas, centros de eventos, guias de turismo, entre outros serviços. Tem uma plataforma de serviços, uma plataforma nacional que integra toda essa rede de equipamentos que o município tem a oferecer. O público-alvo foi empresários do ramo de hotelaria, balneários, restaurantes, influenciadores digitais, jornalistas, blogueiros, youtubers e profissionais da área. O turismo, desde que bem trabalhado, pode ser uma excelente fonte de renda para o município e estado. Aqui do meu lado, a Secretária de Turismo do Maranhão, Maria do Socorro Araújo. Secretária, pela sua experiência à frente da Secretaria de Estado, como o município de Urbano Santos pode aproveitar todo o seu potencial explorando as riquezas naturais? Olha, Urbano Santos é muito bonito. A gente observou aí pelo vídeo, pelos folders, que tem um potencial muito grande. Nós temos muitos balneários, um bom receber, um bem receber, a gastronomia, mas isso é um processo. E a comunidade tem que estar envolvida com esse momento de trazer um fluxo de turista maior para a cidade. Envolvimento como assim, os restaurantes, os bares, o poder público, a juventude de capacitar as pessoas. Capacitar e divulgar o destino, divulgar o território. Os setores de passeios, hospedagem em geral, bares, restaurantes e comércio também se beneficiam grandemente com o fluxo de turistas que amam viajar. E aqui do meu lado, a coordenadora de turismo, a Ana Paula. Como o município tem trabalhado para atrair o visitante de todos os cantos do estado e até fora dele? E a gente vem trabalhando com parceria com o SEBRAE, que é o nosso incentivador, principalmente, graças às consultorias do SEBRAE, a gente tem realizado alguns trabalhos. Primeiro foi diagnosticar o que o município tem de atrativo turístico e o que esses atrativos podem melhorar, o que é a potencialidade deles. Então a gente fez todo esse diagnóstico. Depois a gente trabalhou com o plano municipal de turismo. A gente colocou agora no papel tudo o que a gente tem, tudo o que a gente vai poder trabalhar. Então a gente está pensando para o município, em relação ao turismo, trabalhar com rotas, rotas turísticas, principalmente na zona rural, que é a rota rural. Nós temos a rota urbana, que a maioria já conhece, são os principais pontos do município, como o memorial, o Sagrado Coração de Jesus, as igrejas, o parque, entre outros. A secretária de Cultura, Laís Matias, falou sobre os principais benefícios sociais, econômicos e ambientais trazidos pelo turismo. Alex, temos vários benefícios que podemos adquirir a partir do incentivo e do fomento ao turismo. A partir do contexto social, melhora a renda e dá mais possibilidades para o empreendedorismo, o que vai desenvolver de forma significativa o Urbano Santos. A seguir você vai ver, Congresso Técnico sobre os Gels é realizado no Centro Administrativo. Olá, eu sou o Paulo, um dos vendedores do Giro da Sorte. Estamos situados aqui na rua Eudes Araújo, Urbano Santos, no centro da cidade. Nosso bilhete custa apenas R$ 2,00. Você pode estar chamando os nossos outros vendedores, onde a gente vende via Pix, em espécie. Seja também um contemplado. Aproveite essa chance. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Tchau. 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 Foi realizado no centro administrativo. Um congresso técnico sobre a 22ª edição do GELS. Veja na reportagem aí. Aconteceu no auditório do centro administrativo um congresso técnico sobre o GELS. E aqui do meu lado, o secretário municipal de esportes, o Fábio Serra. Secretário, qual o objetivo maior desse congresso? Então, Alex, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui mais uma vez de estar conversando com você. O congresso técnico é um momento que vem para tirar as dúvidas, informar aos técnicos e aos gestores a forma que vai acontecer as competições de cada modalidade. Então, assim, é um momento que a gente tem esse cuidado de estar tratando com os técnicos para que não fique nenhuma dúvida com relação às competições. Quais foram as dúvidas mais recorrentes por parte das pessoas que estavam te ouvindo, dos técnicos, no caso? Então, foi justamente a forma de disputa, né? Com relação à tabela, às equipes da zona rural, que a gente precisa de trabalhar uma logística um pouco mais complexa. Mas, assim, a gente conseguiu conduzir da melhor maneira possível e buscamos as soluções adequadas para essas adversidades que podem vir surgindo ao longo da competição. Secretário, no total, quantas escolas, entre sede, zona rural, estadual, municipal e privada irão participar? Alex, esse ano nós vamos ter, mais uma vez, recorde de participação ao longo dos anos de prática, que já aconteça isso. Esse ano nós estamos aí contando com 34 escolas, né? Sendo que duas escolas privadas, uma escola da rede estadual e as demais da rede municipal. No mais, agora, é só arregaçar as mangas para o desfile sexta-feira e também colocar aquele espírito esportivo nas competições. Verdade, Alex. A gente já está, assim, já no espírito de abertura, né? Já estamos naquela ansiedade. Amanhã já vai se iniciar os jogos. A gente já fica ali com aquela euforia, né? Como é que vai ser. A gente tem a expectativa de realizar um bom evento, de poder atender a expectativa do nosso público, que vai estar presente. Nesse momento, nós vamos ter muitos alunos, muitos pais, que estarão acompanhando as atividades dos Jogos Escolares. No próximo bloco, Maio Amarelo, Guarda Municipal de Urbano Santos, Polícia Militar e Detran fazem ação educativa voltada para a segurança no trânsito. No próximo bloco, Maio Amarelo. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis. Há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Olá, eu sou o Paulo, um dos vendedores do Giro da Sorte. Estamos situados aqui na rua Eudes Araújo, Urbano Santos, no centro da cidade. Nosso bilhete custa apenas R$ 2,00. Você pode estar chamando os nossos outros vendedores. Onde a gente vende via Pix, em espécie. Seja também um contemplado. Aproveite essa chance. Maio Amarelo, Guarda Municipal de Urbano Santos, Polícia Militar e Detran fazem ação educativa voltada para a segurança no trânsito. Veja na reportagem. Urbano Santos está intensificando suas atividades voltadas para a educação e conscientização sobre a segurança no trânsito. Em especial neste mês, o Maio Amarelo. No decorrer da semana, teve foco das ações da Guarda Civil Municipal, estudantes da Rede Municipal de Ensino. E nesta quinta-feira, dia 23, a ação foi voltada diretamente para o trânsito no âmbito municipal. E agora eu converso com o comandante da Guarda Municipal, Manuel Roja. Comandante, qual o foco maior ou principal de uma operação como essa, de uma ação como essa? O foco maior é a população de Urbano Santos. A campanha do Maio Amarelo acontece no Brasil todo. E nós aderimos, a Prefeitura de Urbano Santos aderiu a essa campanha. Na parte de frente está a Guarda Municipal, a Polícia Militar. E a gente tem outras secretarias que nos dão apoio, assim como a Juventude, a Secretaria da Mulher, o NUCA. E a quem de já a gente agradece. Então o intuito dessa campanha é conscientizar os condutores de veículos, como o nosso prefeito falou, de que o trânsito pertence a todos nós. Pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores do seu veículo. Para que a gente possa fazer um trânsito com mais segurança. Esse ano está sendo debatido o tema, a paz no trânsito começa por você. Começa por todos nós. Então nós precisamos ter essa consciência. Andar, atender os limites de velocidade, obedecer as placas de sinalização. O motoqueiro, utilizar o capacete, que é o item principal de segurança. Então a partir daí, a gente fazendo, cada um fazendo a sua parte, com certeza o resultado será bom para todo mundo, para toda a população de Urbano Santos. Com o lema, paz no trânsito começa por você. A campanha visa reduzir acidentes e salvar vidas através de ações que incentivam a obediência às leis de trânsito. E práticas seguras de condução. O prefeito municipal, Clem Milton Barros, acompanhou de perto a ação. E aqui do meu lado, o prefeito Clem Milton Barros. Prefeito, a importância de uma ação como essa? É importante sempre estar alertando para a educação no trânsito. E hoje realizamos essa ação, promovida pela Guarda Municipal e a Polícia Militar, para orientar os nossos usuários de veículos e também os pedestres. As pessoas que utilizam as vias públicas com seus veículos, a conscientização de ter prudência no trânsito e valorizar a vida, porque esse é o bem maior que nós temos. E por isso, o município tem dado apoio, junto ao Detran, buscando material de divulgação, o apoio logístico para que essa ação acontecesse. E assim, a população possa tomar consciência de que cada um fazendo a sua parte, a vida será preservada. Além das normas de segurança, circulação e conduta como um todo, os agentes trabalham muito sobre a empatia no trânsito para garantir uma mobilidade segura. A ação contou com a participação da Secretaria da Juventude, posto do Detran e guarnição da Polícia Militar. Aqui do meu lado, o segundo sargento Luiz Neto, comandante aqui da Guardição de Urbano Santos. E se eu falasse acerca dessa ação que está sendo realizada, alusiva ao Maio Amarelo? É uma programação muito importante, né? Nesse mês de maio, Maio Amarelo, né? A conscientização dos condutores de veículos, de carros, motos, principalmente na situação de prevenção de adolescentes que estão muito circulando em nossa cidade. Nós estamos, com essa semana do Maio Amarelo, né? Com esse serviço de blitz educativo, para que possa conscientizar os pais ou responsáveis que tenham mais cuidado, até para evitar um acidente que possa se tornar uma coisa muito mais grave. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite e até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Grande abraço! Agradeço!